A terceira idade é a fase da vida que começa aos 60 anos nos países em desenvolvimento e aos 65 nos países desenvolvidos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Se caracteriza por mudanças físicas em todo o organismo do indivíduo, alterando suas funções e comportamentos, percepções, sentimentos, pensamentos, ações e reações. É nessa fase da vida que muitas pessoas são abandonadas por familiares. Muitos são internados em lares para idosos e ficam ali, esquecidos por quem deveria cuidar e dar amor, atenção. Com o intuito de amenizar um pouco essa falta dos familiares, a direção, junto a alunos, professores e demais profissionais do IFMA, Campos Caxias, realizou o Natal Solidário, no Lar da Divina Providência, com a doação de fraldas geriátricas, material de higiene e um lanchinho especial. E a gente vê a carência que ele tem de efetividade, de pessoas para visitar, da família, de centro e falta. Então, quando a gente vem, parece que eles ficam restaurados, eles ficam felizes. Na ocasião, música para alegrar os ânimos e leitura com o tema Gratidão. Dona Maria Nunes tem 98 anos e a Sete está no Lar da Divina Providência, em Caxias. Gostou de tudo. Está gostando. Está feliz? Estou, estou. A animação tomou conta de Dona Alzinira, de 85 anos. Fica alegre demais, você é uma pessoa, você fica alegre demais. Eu gosto demais. A senhora aproveita para se divertir um pouco? Olha, mas menina aí, eu estou aqui. Para a orientadora social da SLEM, ações como esta levam um pouco de alegria aos assistidos pelo Lar da Divina Providência. É sempre bom, porque eles ficam felizes, né, em receber visitas aqui no Lar. A gente fica tão feliz, e eles também, né, que é funcionário. A gente fica tão feliz, e eles também, né, que é funcionário.